Pessoal, estou aqui no município de Delfinópolis e encontrei essa pessoa interessantíssima aqui, que é o seu Luiz Henrique de Oliveira O senhor é nascido aqui em Delfinópolis? Nascido e criado aqui em Delfinópolis, mas eu conheço a Bolívia, Paraguai, Estados Unidos, entendeu? O senhor conhece já? Sou bem viajado, entendeu? E o senhor mora aqui desde quando nasceu? Desde quando nasci, mas só que o meu negócio era ouro e diamante, eu trabalhava com ouro e diamante Então percorri bastante esse Brasil, entendeu? O senhor foi garimpeiro? Não, comprava e trabalhava nas pedras, tinha lapidação Ah, o senhor comprava, revendia? Comprava as pedras e fazia os anéis e trabalhava neles e vendia já pronto Comprava o ouro e o diamante bruto Aqui nós estamos na beira do Rio Grande quase Na beira do Rio Grande Rio Grande E aonde que tinha esse garimpo aqui na região? Esse garimpo aqui é o seguinte Eu comprei ouro aqui na Serra Pelada e também tem um garimpo aqui Que faz a logística aqui de Delfinópolis, no Rio Santo Antônio Que tem a cachoeira, entendeu? Antigamente ali em Varjo Bonito, na Serra da Canastra tinha muito garimpo, né? Muito garimpo O senhor é dessa época, o senhor lembra? Hoje é proibido o garimpo aqui, né? É, hoje tem uma fiscalização danada, entendeu? Hoje está difícil, entendeu? Mas ainda tem ouro? Tem, tem ouro, tem diamante, entendeu? Olha só E o senhor comprava e vendia pra fora? Comprava e trabalhava nela e vendia já pronto Tá, e eu estava passando pela estrada aqui Vi a sua casa aqui, bem interessante O senhor nasceu nesse mesmo lugar ou não? Não, nasci em Delfinópolis Aí eu tenho, esse rancho aqui tem uma fazenda da 6 km daqui É perto aqui É pertinho ali na beira do Rio do Engano e o Rio Ponte Queimada Eu tenho uma fazenda lá também, mexo com gado, melói, gluzeirá, minhão E aqui é seu rancho Aqui é meu rancho É o rancho E o senhor vem pra cá pra fazer o quê? Ah, eu vim pra cá pelo seguinte Eu não fiquei rico não, mas fiz de pé de meio Eu estou saindo da selva de pedra, que é uma cidade grande, minhão O senhor não gosta da cidade? Não, eu gostei, praticamente Eu vim pra cá porque eu peguei uma condição financeira razoável Aí eu falei, não, agora eu vou curtir o que eu fiz de novo Agora eu já estou de idade Então eu estou curtindo Eu tenho uma filha que é formada em médica, trabalha em Franca, entendeu? O senhor está com quantos anos? 72 72, o senhor está bem pra ser de novo É, eu sou do 3 de 4, 51 E aqui no rancho o senhor faz o quê? Pesca no rio? Aqui no rancho o meu esporte aqui é pescar, andar de cavalo e passear, hein, indio? O meu lazer é esse Porque dessa vida não leva nada A única coisa preciosa que nós temos nesse mundo É Deus e saúde, entendeu? Porque tudo que nós usamos aqui e temos é um empréstimo E se eu não souber usar ele, Deus toma em vida ainda Nem sabe pra quem vai passar Entendi Ô, Solísio, e o senhor podia mostrar o rancho seu pra nós? O senhor falou que pescou uns peixes ali Posso, posso sim Se o senhor puder, vamos lá então olhar Aham Que eu achei bem interessante aqui E essa cabeça de gado aqui? Isso aqui é a cabeça de um cruzeirado que eu matei pra comer a carne Aí o senhor pôs a cabeça, né? Pôs a cabeça aí que é bom E tem uma ferradura também Pregada aí no portão de sete buracos É bom pra tirar o egoi da inveja Tira tudo Certo Certo E essa foto aqui? É? O senhor parece que está mais barbudo Essa foto aqui, ó Essa foto aqui eu estava com dezesseis anos Com a barba Eu peguei e aparei Agora deixei com a senha de novo Tem dezesseis anos essa barba Ah, dezesseis anos o senhor chegou a cortar? Coitei E por que o senhor deixou a barba? Eu deixei porque isso aqui virou um mito pra mim Se me der dois milhão um dia eu não corto a barba Não corto Não corto Virou a sua cara É a minha relíquia, entendeu? É o meu auge Entendi Bacana, hein? Todo mundo conhece o senhor por causa da barba, né? O que mais o senhor tem aqui? O senhor podia mostrar os peixes que o senhor falou que pescou? Vou pegar Deixa eu mostrar o fundo aqui Tem um fogão a lenha pra assar um pernil Mendeu com fone e tudo Mas que peixe que é esse? Esse peixe aqui é tilápia Mas tá muito Mas como assim desse tamanho? Tem até maior, é de dez quilos, quinze quilos Vira pra cá, deixa eu virar na luz aqui Fica aqui do lado do fogão, por favor Pera aí Mas que tamanho de tilápia? Eu já peguei peixe aqui de dezesseis quilos, dezoito quilos Mas essa tilápia é muito criada É bem criada Olha aqui Meu Deus Mas o senhor pegou aqui Aqui mesmo, aqui no Rio Grande Aqui no Rio Grande Aqui é o Rio Grande É o Rio Grande Mas isso aí é de vez em quando que pega assim ou tem? Não, não, pega direto, entendeu? Direto É difícil pegar? Não, não é difícil Ela só cai na maia catorze, não é dezesseis Quantos quilos dá? Ela dá cem quilos, cada uma Cinco quilos Mas pega de dez quilos também Certo? Eu nunca vi Tem tilápia aqui que engora essas aqui Essa aqui é fior que vi essas de dez, quinze quilos Vai por vez de pescador não Vai aparecer muito pescador aqui, né? Eu nunca vi desse tamanho aí Primeira vez Eu tô admirado de ver uma tilápia desse tamanho E esse fogão de lenha aqui Esse aqui é um fogão de lenha É pra gente fazer uma carne de panelas Panelão aí E um forno também Pra assar um pernil Que aqui eu não vou em açougue Aqui eu abato pro menino É porca, novilha O senhor cria porco também? Cria porco Porco, novilha Tem porco aí, ó No chiqueiro Tudo bem organizado, bem gelado Gosto de uma carne minha defumada Aí, fica defumando É, defumada, entendeu? Que bacana Vão ali pra você filmar meus porcos Vamos lá, vamos lá Eu tô filmando sem parar O senhor vai me mostrando as coisas Que o senhor tem interessante Vamos lá Dá licença Tem um caminho aqui Vamos lá, pessoal Aqui é minha oitaliça Aqui eu ponho um arpaço Um armerão Uma covinha Olha aí, que legal Agora, beterraba e cenoura Vou duas vezes na cidade No varejão lá Pra comprar uma verdura diferente Não dá pra plantar tudo, né? É E aqui é o meu chiqueiro de iguaiga Na boa Ó Isso aqui é o chiqueiro que Aqui é meu açougue Nossa Se você ver de carne Vem cá e já mata um E põe no frizz Dá pra quanto tempo? Dá bastante, né? É, mais ou menos Sessenta dias Acaba pouco A gente come em sessenta dias Fora a carne de novia E aí frango de galinha também E peixe Galinha, o senhor crê também aqui? Crê, tá ali de lado Tem um pouco, né? É Aí, ó Os porquinhos Bonitos os porquinhos, né? Então E aqui nós já estamos Na beira do rio, ó É, quer ver Vamos chegar ali Se é que uma delícia Vamos ali Pra mostrar ali Aí a horta Aqui, ó A represa Do grande Tem uma moita de cana também Pra tomar uma garapa Alguns dias de manhã Fala uma coisa pra mim Precisa de mais que isso? Não, precisa não Pra ficar parado Eu ganho 10 mil real Por mês É, é Parado eu tenho 10 mil de renda Todo mês Então O senhor tem uma garapa Tem carne de porco Tem tilapia Galinha, porco Eu gosto mais de carne de peixe, tá? Então Aí, ó Dá uma visão boa, né? Que paz aqui, né? É, massa Aqui, então O Rio Grande É um braço dele É um braço É um braço Isso aqui é um braço Do Rio Grande, entendeu? Rio Grande é muito bonito, né? É bonito E a barragem É pra baixo? A barragem É pra baixo É longe? Dá 20 quilômetros 20 quilômetros Nós atravessamos na ponte dos Peixoto Exatamente Exatamente É 20 quilômetros Nós atravessamos lá Eu nunca tinha passado ali Achei muito bacana, né? Bacana Muito bom Lá no Mirante Lá dá uma vista boa É muito bonito lá, amor Tem uma subida bacana Então é isso Eu queria mostrar aí Quem é o senhor, né? Glória Um pouquinho Igual o senhor falou aqui Quer curtir a vida A natureza A natureza Que é praticamente Hoje em dia As grandes e médias Cidades Virou selva de pedra Só problema Só B.O. Certo E às vezes as pessoas Estão lá insistindo E deixam de viver Uma vida boa no campo, né? Não é Sabe o que acontece? O ser humano hoje A ganância A ganância que atrapalha o mundo É muito ganancioso Às vezes tem demais E não tem nem aonde gastar Ainda fica fazendo mais E não ajuda o próximo Nem com palavra Não vou falar bem Bens de dinheiro Bens espirituais Não ajuda nem com uma palavra boa Entendeu? Porque o que está acabando Com o mundo É a ganância A guerra da Ucrânia Mas a Rússia Para que aquela guerra? Morrendo os inocentes Que não devem nada a ninguém E juntando Todo o país do mundo Não tem nenhum cara Para combater aquela guerra Que ela já fez mais de um ano Então Não tem sentido, né? Não tem sentido, entendeu? É tudo ganância Entendeu? Tá certo Então é isso Agradecer ao senhor aí De mostrar um pouquinho Do seu rancho aí Então que a maior alegria Nossa, a maior felicidade É duas coisas Que o homem precisa É de Deus e saúde O resto se vier é lucro Se não vier, tá bom É isso aí Fica com Deus Amém Então muito obrigado Amém Valeu Valeu Para o próximo! Amém 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 Amém. Amém.